Que o cara quer fazer tudo. Então você tem um cliente que ele manda e-mail, e ele tem uma agenda, e ele comunica com o Twitter, tudo num software só. Quer dizer, não dá para você manter um software desse de maneira sã. Você está diante de uma montanha de código fazendo coisas absolutamente diferentes. Existem exemplos assim no software livre? Sim, existem. Mas a grande maioria, felizmente, prefere seguir uma linha mais minimalista. E isso é bom para a gente. Bom, a associação com o DNA é direta, é código-fonte. Se o DNA é o conjunto de instruções que eu uso para construir um organismo, o código-fonte é o conjunto de instruções que vai construir o programa, o software. Então, esse conceito de DNA, que inclusive vai voltar ali embaixo, e no software livre o papel do DNA é muito mais interessante que no software proprietário, quando a gente for falar da questão da evolução. Homeostase. Aqui é uma coisa muito bacana do software livre, que é a questão da autossustentabilidade. Se a homeostase é aquilo que mantém um indivíduo vivo, através de um custo de energia, o software livre tem toda uma discussão de autossustentabilidade, ou seja, ele tem que se manter vivo por conta própria. É diferente do software proprietário, que tem uma empresa que vai bancar aquilo, e no dia que a empresa desistir de produzir aquele software, como ele é dela, acabou. Ele vai ser destruído, a não ser que alguém compre esse software. No software livre, se o desenvolvedor original desistiu dele, qualquer pessoa pode pegar. Qualquer pessoa pode assumir. Então, você garante uma sustentabilidade do código. Você garante a vida desse código. Claro, que é uma discussão também mais para frente. Se o código for ruim, ninguém vai querer pegar. Mas aí é outra coisa para ser falada. Tranquilo até aqui, gente? Bom, e na parte de ecologia, a gente tem uma série de relações ecológicas. Agora, recordar o ensino médio. Eu vou citando quatro, tem outras. Tem aqui relações que são ditas negativas, só para um lado, para o outro lado nunca é. Uma que pode ser boa ou não, e uma que é boa para os dois lados. software livre, gente, não é uma coisa mágica. Software livre não é uma coisa que dá em árvore. Software livre é uma coisa que gente constrói. Como é gente que constrói, ele está sujeito a todos aqueles problemas que a gente tem quando lida com gente. Então, software livre é perfeito, bonito e puro? Não. A ideia, sim. Mas o produto, não necessariamente. Você vai ter, por exemplo, predação em software livre? O que seria uma predação? Quando um ser vivo ataca e mata o outro para sobreviver. Sim, você vai ter predação em software livre. Vai ter gente, e nós já passamos por várias situações como essa, que as pessoas simplesmente se apropriam daquilo ali, fala que é dele, e faz qualquer bobagem com isso. Eu, por exemplo, peguei um caso de uma empresa aqui uma vez, que estava comercializando o Celestia e um simulador de voo, também que é software livre. Tem problema em comercializar? Não. Só que eles não falam que é software livre e não liberam o código fonte. Aí é problema. É inclusive ilegal isso. Ou seja, é o típico exemplo de predação. Alguém foi lá e se apropriou, destruiu aquele ali para falar que é dele. Você tem também o parasitismo. Tem gente que encosta no software livre para o nome ficar bonito. Não, e eu defendo software livre. Software livre é legal para caramba. Mas aí ele não usa o software livre. Ah, não, mas é porque... Sabe o que é? É porque tem um software, ele só roda no software proprietário. Aí me complica. Mas espera aí. Será que você realmente precisa desse software? Não estou defendendo o purismo aqui, tá, gente? Eu acho que não tem problema nenhum em usar o software proprietário. Bom, na verdade eu acho que tem problema. Mas eu acho que não tem problema em eu agredir a pessoa que use. É mais ou menos parecido com a discussão do aborto. Você pode ser contra o aborto, mas não deveria ser contra quem aborta. Você pode ser contra o software proprietário, mas você não deveria ser contra quem usa o software proprietário. Porque o Alexandre Oliva vai falar de forma muito mais bonita do que eu no sábado, quem usa o software proprietário está preso a ele. Ele, na verdade, é uma vítima do software proprietário. Então, na verdade, o trabalho que a gente tem que fazer é esse. Quando eu cito esse parasitismo, eu estou citando, na verdade, a hipocrisia. São aquelas pessoas que realmente encostam e ficam lá sugando a comunidade para nada. Tem um outro tipo de parasitismo também, que é o chamado parasitismo inocente. É aquele cara que usa um monte de software livre, mas é incapaz de falar bem do software livre. Eu peguei isso, por exemplo, numa lista de discussão. Tinha um cara que enchia o saco. Ai, que software livre é um saco, software livre não presta, é uma bobeira. Aí, de repente, quando eu pego a assinatura de e-mail dele, o sujeito estava usando o Thunderbird. Aí eu tive que resolver. Falei, olha, beleza, software livre é um saco, então, por favor, para de usar o Thunderbird. Vai usar qualquer outro software proprietário, já que o software livre não presta. Ou seja, o cara usa aquilo, não pagou nada por isso e é incapaz de, pelo menos, falar bem. Esse é um problema. O outro problema... Oi? Sabia, o cara era maldoso, entendeu? A gente discutia na lista, inclusive, isso. Ele sabia que o Thunderbird era livre. É o problema do ser humano. Um outro parasitismo, assim, que é mais leve, que eu até comecei a falar e desviei, é aquele, assim, você usa, usa, usa e não colabora em nada. Porque, na verdade, o parasitismo é ignorante. Não ignorante no sentido pejorativo, mas de você ignorar mesmo aquilo. Por exemplo, tem gente que acha que, se ele não souber programar, ele não pode colaborar com o software livre. Mas pode. Você sabe algum idioma estrangeiro? Traduz. Uma das funções mais nobres que a gente tem no software livre hoje é a tradução. Porque ela permite que pessoas de outros idiomas usem o software livre. Na área educacional, inclusive, isso é fundamental. Porque são crianças que estão usando. E que bom que elas podem usar aquilo no idioma próprio. Além disso, você não sabe codificar, você não sabe traduzir, então usa, divulga, fala que é legal, dá palestra. Ou, manda bug para o pessoal, você encontrou um erro lá no programa, entra na página dos caras e fala, olha, o programa seu tem um erro tal. Ou então você acha que ele deveria funcionar de uma forma diferente. Fala, olha, se você mudasse esse negócio no programa, seria muito mais interessante. Acredita em mim. Desenvolvedores de software livre gostam disso. Os desenvolvedores sérios. Eles gostam disso. Porque, muitas vezes, o cara não tem a visão de quem está usando o software dele. A gente tem um exemplo muito bacana, que eu vou falar sobre isso amanhã, eu vou comentar sobre isso na palestra de educação, mas é o Gcompri, que é um software livre educacional maravilhoso. São mais de 100 atividades nele. E o desenvolvedor do Gcompri não é um educador. E a coisa curiosa é essa, o software educacional mais famoso que tem, o cara que desenvolve não é da educação. Aí o que acontece? Professores mandam sugestões e dicas para ele, ele imediatamente incorpora aquilo. A gente teve o prazer de encontrar com ele, no ano passado ele veio aqui no Brasil, no Latinoer. E numa reunião boba que a gente estava fazendo, ele pegou três ideias para colocar no Gcompri. E na hora que ele lançou o software, ele colocou o nome de todas as pessoas que mandaram sugestão para ele. Então, às vezes, fazendo uma coisa pequena, você pode colaborar de maneira enorme com o software livre. Bom, comensalismo é aquele que não fede nem cheiro. O cara usa, mas não atrapalha, mas também não ajuda. É o sujeito que está ali só pelo Huawei. E hoje ele está usando o software livre, porque é bonito, é cheiroso. Amanhã eles lançam uma coisa lá, ele muda para o outro também. Ou seja, ele usa aquilo sem acreditar no que ele está fazendo. Ele usa, por usar. É ruim de tudo isso? Não necessariamente. Isso é mais ou menos aquela ideia de achar que um funciona ou não. A discussão que está por trás disso, ela vai para o campo da ideologia. A partir do momento que você usa qualquer coisa que aparecer, você não defende nenhum ponto de vista. Mas é curioso que muitas vezes as pessoas defendem. Até uma discussão que a gente estava fazendo ontem, lá numa rodada de lanche, que é assim, as pessoas cometem pequenos pecados, você estaciona no lugar proibido, mas é rapidinho, você para na faixa, mas é só porque não deu para voltar. Mas você mete o pau no político, que é um safado, sem vergonha. Então tem o pecadinho, o pecadão. O pecadinho pode. Se é uma coisinha bobinha, não tem problema de fazer. Parar em fila dupla para pegar o filho na escola, você vai atravacar o trânsito inteiro. Mas não tem problema, é rapidinho. Agora, o político é um absurdo o que ele fez. Então, quer dizer, de acordo com o volume, é que vale a pena, tudo está errado, gente. Não tem um erro pequeno e um erro grande. É erro. Então, na verdade, tem muito a ver com esse tipo de coisa. Já o mutualismo é legal. O mutualismo é aquele cara que usa o software livre e ele colabora com o software livre. Os exemplos que a gente tem de mutualismo na natureza é quando um ajuda o outro. Tem um exemplo clássico de livro de biologia, do caranguejo que fica lá na concha, que tem uma anêmona em cima. O caranguejo carrega a anêmona para todo quanto é lado e a anêmona come os peixinhos lá e todo mundo está feliz. E ele fica protegido lá dentro da concha. Se você usa o software livre e colabora com a comunidade, parabéns. Você está colaborando com a evolução do software livre. De novo, software livre não dá em árvore. Software livre tem que ter gente para cuidar dele. E quanto mais gente tiver para cuidar, melhor ele fica. Então, da próxima vez que você encontrar um problema no software livre, ao invés de ficar lá reclamando com todo mundo que o software livre não presta, escreve um e-mail para o desenvolvedor e fala, olha, o seu software tem esse problema. Dessa forma, você está ajudando a colaborar com aquilo ali. E tem também a questão de organização dos indivíduos. Que isso também, a gente tem associações diretas com o software livre. Primeiro, o conceito de comunidade. E isso é muito claro no software livre. Inclusive, no software livre, a gente chama de comunidade do software livre. Todo projeto de software livre é uma comunidade. Por quê? Porque ele envolve indivíduos de diversas áreas atuando num bem comum, numa produção única. Então, se eu tenho o desenvolvimento do ClauseMail, que é um cliente de e-mail, eu tenho uma comunidade de desenvolvedores em volta daquilo ali. Então, o software, propriamente dito, agrega comunidades. Ecosistema. Aí, você começa a relacionar um projeto com o outro. Tem o exemplo que eu citei no início, do navegador de internet. Você tem o Ice Weasel, o Firefox no Debian. E aí, você tem um projeto que é o projeto de conexão com o XMarks, que é um servidor de marcadores. Você tem dois projetos que se unem e formam um ecossistema. Eles estabelecem relações entre eles. São comunidades separadas que se relacionam entre si. Alguns projetos web, isso fica bem claro. Por exemplo, CMS Drupal. Se você instala o Drupal, ele não tem praticamente nada dentro dele. Mas ele tem um porrilhão de módulos que você baixa. Cada módulo daquele é uma comunidade. Mas o Drupal agrega um ecossistema em volta dele. Então, é uma relação direta com o conceito de ecossistema da biologia. E biosfera é um termo que é o ciberespaço. Ou seja, todas essas comunidades, com todos esses projetos se relacionando no mundo, você tem a biosfera digital, que já tem um nome, que é o ciberespaço. Então, na verdade, o ciberespaço é muito mais do que um monte de sítio na internet. O ciberespaço envolve as pessoas que estão ali. Ele envolve os projetos que estão navegando por aquilo ali. E envolve, inclusive, coisas que estão fora da internet. Hoje, as pessoas fazem uma associação direta de ciberespaço com a internet. Mas é muito mais do que isso. Então, na verdade, a gente tem todo esse relacionamento e você tem todo um ambiente, toda uma biosfera mesmo, digital, em volta do software livre. e ele é agregador. Então, a partir do momento que você começa a usar softwares livres que se interrelacionam, você começa a fortalecer essa biosfera. E quanto melhor esse ecossistema ficar, menos desastres ambientais a gente vai ter no ambiente digital que a gente tem aqui. O último item que a gente tem aqui é a questão da evolução. Aqui, eu tinha uma imagem que sumiu, nunca mais eu achei, mas vocês podem fazer um experimento em casa. Procurem na internet um termo chamado tempo geológico. Peguem uma fita de papel de 5 metros, porque a idade da Terra é aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, se você pegar uma fita de 5 metros, você marcar cada metro nessa fita como 1 bilhão de anos, 5 metros vai dar mais ou menos de uma ponta dessa a outra aqui, do balcão. bom, nesse tempo todo, quando você pega o ponto em cada parte do tempo que apareceram os seres vivos, vamos considerar esse quadro aqui, ali é o início da vida na Terra. Até mais ou menos nesse ponto aqui, só existia bactéria, mais nada. E é meio chocante que a gente ouve falar assim, 3,5 bilhões de anos, a gente não tem uma noção, quando você desenha, a coisa é meio chocante, assim, sabe? Os dinossauros, eles ocupam um espaço mais ou menos desse tamanho na vida, aliás, está aqui, mais ou menos desse tamanho na vida da Terra. Então, tanto assim, desse tempo todo, é o tempo que os dinossauros viveram aqui. E eles não acabaram propriamente dito. o pessoal tem aquela teoria de meteoro e tal. O problema da teoria do meteoro é que tinha que ser um meteoro muito bom de pontaria, porque só caiu na cabeça de dinossauro. Era um meteoro fodão, assim, era aquela coisa de guerra, como é que as guerras limpas, né, dos Estados Unidos. Então, Deus tem um senso de humor legal, assim, ele ficava brincando de pimbal com o meteoro. É meio complicado você explicar. Claro, caiu o meteoro, caiu, mas a coisa é muito mais do que isso. na verdade, o que a gente teve, não é que os dinossauros acabaram, eles evoluíram. A galinha, por mais inocente que ela pareça, mas é o parente mais próximo que a gente tem de dinossauro. a galinha é um descendente direto dos dinossauros. Olhem para as galinhas com mais respeito. Elas têm um pedigree bacana, elas não é um bichinho qualquer. Então, mas os dinossauros duraram esse tempo e foram. E quem que surgiu e que tomou o lugar desses dinossauros? Os mamíferos. E aí tem uma relação muito legal com o software livre. Por quê? Qual que era o problema dos dinossauros? Eles eram grandes, alguns eram pequenos, mas vários deles eram grandes e eles eram muito específicos. Aí que é a pegadinha. Então, o dinossauro herbívoro X comia só determinado tipo de planta. O clima no planeta muda, aquele dinossauro perde a planta. Aí ele morre. Mas o dinossauro carnívoro só comia determinado dinossauro herbívoro. Aí você tem uma reação em cadeia. Isso, gente, durou milhões de anos. Não foi assim, acabou o dinossauro. Não é assim. Mas repara que você tem um efeito inicial que determina toda uma queda. Por quê? Os seres vivos eram específicos, eles só sabiam fazer uma coisa. Por que que os mamíferos fizeram o maior sucesso? Eles inicialmente eram pequenos, facilmente adaptáveis, conseguiam viver em qualquer tipo de ambiente e trabalhavam num conceito de sociedade, de passar dos pais para os filhos algumas coisas que não estavam no DNA. Gente, isso é software livre purinho. Hoje, você roda o kernel Linux em muito mais plataformas, aliás, o kernel Linux, em muito mais plataformas do que qualquer outro software proprietário. As empresas de software proprietário estão correndo agora atrás de processador ARM para colocar nos aparelhinhos portáteis. O Linux já dá suporte a isso há muito tempo, ou seja, ele se adapta em qualquer ambiente. Quando você pega um tablet, por exemplo, desses que estão pipocando agora, os A-Pad, o A-Pad, tem um Linux rodando ali, você tem um Android rodando ali. Não é o exemplo predileto que eu tenho de software livre, mas ele está lá. O software livre se adapta fácil, porque, como as pessoas interferem nele o tempo inteiro, se você tem um bug que apareceu agora, a chance dele ser corrigido até o final do dia é muito alta. A gente tem alguns exemplos bem embarcantes disso, por exemplo, apareceu, o pessoal fez um descanso de tela para o gnome que tinha um malware embutido nele, um protótipo de vírus. Os caras descobriram isso, ele foi liberado pela manhã, os caras descobriram por volta da hora do almoço, à tarde, ele já tinha sido eliminado de todos os repositórios. O G Compris de novo, há dois anos atrás teve uma crise em Portugal porque o governo distribuiu notebooks educacionais e o G Compris de Portugal estava com a tradução muito ruim. Aí saiu em capa de jornal, foi um aoê, eles descobriram o problema na quinta-feira. No domingo à noite, a versão nova, toda corrigida, já estava no ar. ela foi revisada e corrigida. Então, repara que isso é rápido. Quem usa que software proprietário sabe, quando sai um problema, ele vai demorar meses, só quando sair a próxima versão, meu amigo, não dá para... E o software ainda tem um detalhe, se eu já souber como corrigir, eu não preciso esperar o cara lançar a correção, eu corrijo. Eu já fiz isso com vários softwares, sem saber nada de programação. Procurei a solução na internet, o cara falou, entra nesse arquivo, muda isso, isso e isso, salva e está pronto. E estava pronto. Ou seja, eu corrigi um erro sem saber nada de programação. Qualquer um pode fazer isso. Então, você tem essa coisa, esse tipo de relação que mostra, e daí o título, na verdade o título é uma brincadeira, software livre de extinção dos dinossauros, porque mostra bem isso, a gente está passando por um período de transição. Os softwares livres são mamíferos, são os primeiros mamíferos, eles são pequenos, eles vivem juntos, eles resolvem os problemas coletivamente. Se a gente cuidar com carinho dessa evolução, a gente vai longe. Por quê? Princípios evolutivos. A evolução é baseada em quê? em três coisas. Que inclusive tem uma brincadeira que é o bom, o mal e o feio. O bom é a reprodução, é o sexo. Reprodução sexuada, além de ser muito divertida, foi uma das coisas mais interessantes que a biologia inventou ao longo do tempo. Porque imagina que você é uma bactéria. Se você é sensível a um antibiótico, toda vez que você virar duas, seus descendentes serão sensíveis àquele antibiótico, a não ser que tenha mutação, mas é outra coisa. Ou seja, você gera filhos iguais a você. Na reprodução sexuada, se você tem a deficiência e o outro não tem, se vocês juntarem o DNA, provavelmente o DNA final não vai ter aquele problema. Então, a reprodução sexuada é uma coisa legal e funciona muito bem com software livre, porque o tempo inteiro as pessoas estão trocando código. Ao invés de trocar fluido, trocam código. Fluido é mais legal, mas código é mais útil. Bom, inclusive você tem aqui alguns exemplos, você tem um monte de software livre, não é à toa. se você pegar só o Debian como exemplo, vê se ele vai fazer, aqui, hoje para o Debian a gente tem 29.159 pacotes, 29.159 softwares, só para uma distribuição, que na verdade vale para outras também. Mas isso são as oficiais, fora as outras que você consegue instalar por fora, é muita coisa, e só é possível essa muita coisa por causa da reprodução sexuada. Um exemplo, Celestia e Stellarium, não sei se vocês conhecem os dois, são softwares que para mim são obrigatórios, para quem gosta de astronomia, o Celeste é um software que você viaja de planeta em planeta. Aí ele tem um puta mecanismo de cálculo de órbita e tudo mais. O que o pessoal pensou? Se eu já tenho um software que calcula a órbita de planeta, posição de estrela, e se eu pegar esse software e usar só o mecanismo dele? Aí eles fizeram o Stellarium. O Stellarium é o Celeste. A diferença é que você está preso ou na Terra ou em outros planetas também. é para você ver o mapa celeste. Ou seja, ao invés de reescrever todo um software, eu aproveitei o código quase todo, coloquei coisas nele e produzi outro software. É fácil produzir software. É muito fácil. Porque você não tem que ficar reinventando o roda o tempo inteiro. Ok? Bom, mutação. são alterações no código. É o que eu estou falando aqui desde o início. Encontrou um erro, você corrige. É assim que o nosso corpo funciona, na maioria das vezes. Quando a gente chega a ter uma alteração genética brava, é porque o corpo tentou de tudo e não deu certo. A gente tem proteínas que ficam corrigindo o nosso DNA, que tem limites, claro. No caso do software livre, o limite é o que? O conhecimento de quem está manipulando o código. Se o cara for muito bom, ele vai produzir coisas muito boas. Então, a mutação no software livre, ela é muito benéfica. E, por fim, seleção natural. Essa é uma característica legal. Porque, na verdade, como você tem um mundo de software, quem usa vai selecionar o que presta. você tem uma seleção onde o software que é pouco usado, ele é deixado de lado. E você para de investir nele. Você para de investir esforço e vai cuidar do outro. Eu estava vendo um exemplo semana passada. Tem um software de escritório, me fugiu o nome agora, acho que é O, O, GOO, uma coisa assim, O, GOO. E, na página deles, está lá, nós desenvolvemos software, fizemos isso, fizemos aquilo, aquilo, outro, só que nós apoiamos a iniciativa do LibreOffice, que é o fork que foi feito do OpenOffice. Dentro de alguns meses, nós não desenvolveremos mais o Go, e tudo que a gente fizer vai ser para o LibreOffice. Então, olha que coisa bacana isso. O cara reconhece que o software dele é pouco usado, mas ele pode colaborar com o outro. Então, você teve uma seleção natural aí, e uma reprodução sexuada. Fala, Fátima. A Fátima aqui, ela é a expert do OpenOffice, então, ela tem muita... Sou uma estudante do OpenOffice, gente, para quem não conhece, ele é enorme, tem milhões de possibilidades. O Go O é um outro já forte do OpenOffice, e que eles, juro, vou falar o que eu estou dizendo, o que eu sei realmente, e que eles eram inclusive muito mais adiantados, e faziam coisas muito mais avançadas, e tem muito mais possibilidades. Quando a Oracle comprou o OpenOffice da Sun, obrigada, ele, o pessoal do Go ficou junto com o pessoal da Fundação Document Fundação Fundation, The Document Foundation, TDF, para fazer o novo OpenOffice, que é o LibreOffice, que no Brasil, aparentemente, vai continuar chamando BR Office, porque o nome já existe. então está com um monte de coisa de Office por aí, por isso que eu quis falar, onde eu estava aqui na palestra da Iliane, e que está confundindo as pessoas, porque tem o OpenOffice, que era da Sun, o OpenOffice da Oracle, que comprou a Sun, o BR Office nosso, e agora tem a Fundação LibreOffice, e o nosso BR Office, ele vai continuar sendo feito a partir do LibreOffice, inclusive com o pessoal do Gool, que era um pessoal aparentemente em termos de programação mais progressista e que já tinha soluções muito melhores do que o próprio pessoal da OpenOffice mesmo. Então, a gente está muito contente, porque parece que vai continuar melhorando como ele sempre esteve, isso eu sou testemunha, porque eu uso desde 2003, gente, todo ano tem um monte de versão, cada versão sempre uma melhor que a outra, com mais recursos, com mais possibilidades, e agora parece que isso vai melhorar mais ainda. Então, nós temos grandes motivos para estarmos contentes e temos que apoiar muito a TDF, que é a fundação do LibreOffice. Mas vocês vão ouvir falar muito desses montes de office, por isso que eu quis falar. A Eliane até expressou esse problema, que agora todo mundo olha, o que é o OpenOffice? O que é o BR Office? O que é o LibreOffice? O que é o não sei quem? E aí ainda tem o da Oracle, o da Sam, o da não sei mais quem, vira uma zona. Então, o nosso BR Office é do LibreOffice. Quem cuida disso, Fundação, Fundação Documento, The Document Foundation, TDF. Com essas abreviaturas que a gente tem que se acostumar. A vantagem é que aqui no Brasil a confusão vai ser pequena, porque o BR Office vai manter o nome. não? Já estão? Porque eles liberaram uma versão, inclusive, baseada no LibreOffice. Ah, é? Isso. Bom. Então, gente, por fim, a gente tem a questão da diversidade. E aqui cabe também alguns comentários. É pouco provável que a gente tenha um ambiente, uma um ciberespaço mesmo, 100% livre. E isso não é de todo ruim. Eu defendo o software livre. Eu acho que a gente deve usar o software livre. Mas, não existe problema de continuar existindo o software proprietário desde que a gente consiga discutir esse uso. É uma coisa das empresas. A gente não tem que ficar preocupado com essa neura, assim, vamos exterminar o software proprietário. a gente tem que pensar ao contrário. Vamos difundir ao máximo o software livre. Se o software proprietário vai acabar ou não, é um problema deles. O problema nosso é divulgar ao máximo o software livre. Claro, apontando os erros do software proprietário, sim. Mas apontar erros é diferente de eu detesto o software proprietário. Por quê? Porque detesto. E não tem nenhuma argumentação. Isso é uma bobagem. eu tenho argumentação para falar contra o software proprietário. Então, eu me sinto à vontade para fazer esse papel. Mas tem que tomar cuidado para não ficar o discurso vazio. Porque muitas vezes a pessoa acha lindo, defende software proprietário com unhas e dentes, mas usa tudo quanto é serviço proprietário. Usa o Facebook, usa o Twitter, que são serviços proprietários, no final das contas, que estão fazendo a mesma coisa que o software proprietário faz. o que a Google faz hoje na internet é o que a Microsoft faz no desktop, gente. Isso é claro. Mas a gente acha a Google bonita. A gente acha o Facebook legal. O Facebook pega os seus dados e divulga para a empresa. E tudo bem. A Google cruza seus dados e te indica pessoas que você fica, pô, mas como é que ela descobriu que eu realmente tenho algo a ver? Porque ela sabe tudo da sua vida. isso é preocupante. Porque é uma outra discussão. Com esse deslocamento do computador para a nuvem, a gente está entrando num outro paradigma. Não basta mais se preocupar com o software proprietário que está na minha máquina. Eu tenho que me preocupar com na mão de quem estão os meus dados. E isso é sério. Isso é evolução. É uma evolução do modelo computacional. E a gente tem que estar muito atento para não cair nessa armadilha. Mas eu vou discutir isso melhor hoje à tarde, dando um enfoque mais educacional e discuto um pouco melhor essa questão da computação nas nuvens. Bom, gente, a ideia era essa. Era passar para vocês esses conceitos. Espero ter sido claro. Eu acho que um dos motivos do software livre ser tão bom é que ele tem todos esses componentes biológicos. então isso dá uma característica orgânica para ele que, na minha opinião, o torna superior ao software proprietário justamente porque a partir do momento que eu tenho todo esse fluxo, a partir do momento que ele é algo vivo, entre aspas, ele está sujeito a avançar mais rápido. ele está sujeito a regras que são diferentes do software proprietário cujo direcionamento é de acordo com o que a empresa quer dele. Aqui, quem direciona o desenvolvimento são as pessoas e isso faz muita diferença no uso final. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário... Eu vou pôr lá depois. Alguma coisa, então? Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tem tempo, não é? Para fazer perguntas? Eu achei muito interessante a forma... Achei interessante a forma como ele colocou, gente. Porque eu acho que mais ou menos... Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Eu sou bióloga também, né? Mas eu acho que é realmente isso. e uma coisa que eu comecei a pensar quando eu comecei a mexer com o software livre, a me interessar por software livre, é exatamente o sentido da comunidade, né? Da comunidade, de como as comunidades se relacionam, formando uma coisa maior, um ecossistema ou a biosfera, né? E... Porque sempre, assim, toda vez que você está pensando em software proprietário, software proprietário é uma coisa fria, né? Tem uma empresa que é dona de alguma coisa, que você não pode mexer, você não pode palpitar. Se tiver alguém legal lá dentro, ó, legal e inteligente, né? Porque quem que vai achar que ele nunca, ele vai conseguir ver todos os erros, todos os problemas e saber usar o programa dele em todas as situações? Quer dizer, se ele for suficientemente inteligente para perceber isso, ele vai fazer uma sessãozinha de perguntas e sugestões para as pessoas poderem se expressar. Por quê? Porque cada um usando o software num determinado momento, vai acontecer o quê? Vão aparecer problemas que as pessoas vão detectar e que ele não teria condição de detectar, porque ele não usa em todos os momentos, em todas as situações, em todos os tipos de máquina, em todos os tipos de equipamento, ele não usa. Então, quando o cara, quando o software proprietário percebeu essa qualidade do software livre, vocês podem ver, tem um monte de páginas que tem para dar sugestões, que é justamente tentando trazer o que as pessoas perceberam, as inovações, as perguntas, as meras sugestões de quem não sabe nada de programação, certo? As meras sugestões, o camarada encontrou um problema num determinado momento quando ele usou desta maneira e que provavelmente aquele cara lá nunca passaria por isso, porque ele não usa dessa maneira, ele não faz desse jeito. Essa interação, essa interação que tem na comunidade é uma coisa que eles estão procurando, porque eles perceberam que é bom, porque por mais inteligente que o cara seja, por mais crânio que o cara seja, como é que ele pode dominar todas as situações? É absurdo pensar isso, entenderam? Então, mesmo que fosse só pela interatividade, que eu acho um componente maravilhoso de observação, está acontecendo isto no meu computador, não sou eu que estou louco, porque, me perdoe se tiver alguém da informática aqui, o pessoal da informática acha que todo mundo é bobo, menos ele. Você é o dummy que está usando, que está tendo o prazer de usar o maravilhoso o programa dele e você é um idiota e você é tratado como tal. Como que você faz isso? Quando você chega e diga, olha, estou com o programa tal, sob o sistema operacional tal, na versão tal, aí ele começa a olhar para você, porque ele vê que você está vendo o que você está fazendo. gente, não se iludam, as pessoas não veem o que estão fazendo. Então, mesmo quem não tem, por exemplo, eu fiz programação há muito tempo atrás e abandonei. Então, eu não sei nada da programação de hoje, que dizem que é extremamente mais fácil, mas eu nunca voltei para a programação. Mesmo quem não tem qualidade de programador, não tem nenhuma formação nessa área, garanto para você, a sua percepção, ela é maravilhosa. E você pode perceber coisas que esse camarada tão tecnológico, ai meu Deus, não percebe. E você pode contribuir sim com o software livre, sendo interativo, dizendo as coisas que você percebe, mostrando as coisas que você percebe. E se você conhecer outra língua, você pode até ajudar a traduzir. Né? Se você tiver, se você já tiver esse background, pode até ajudar a traduzir. E você vai traduzir com propriedade, porque você conhece o software. Você não está lá simplesmente traduzindo palavras e colocando qualquer tradução. Você conhece a melhor palavra para expressar aquela função. Então, a interatividade, a interação, eu acho uma coisa maravilhosa. E que todo mundo pode colaborar. Se não puder colaborar, ué, faz um site, fala, usa o tal software, serve para isso, instala desse jeito, dessa maneira, nesse sistema operacional. Você vai estar contribuindo com quem é parecido com você. Entenderam? Dá os links direitinho, sem erro, sem erro. Dá os links direitinho, você está informando direito. Isso é uma qualidade maravilhosa da interação entre os indivíduos, que o software livre foi o primeiro que viu a importância disso. Além de todas essas coisas biológicas que o Fred colocou aí, que eu achei muito interessantes, mas essa interação entre as pessoas. Então, eu estou lá no Pará e estou escrevendo na minha pagininha, fiz isso aqui com o Ubuntu hoje, instalei o BR Office hoje, desse jeito. Cliquei aqui, fiz isso, fiz isso, fui nesse link, peguei este programa desta maneira. Apareceu isto na minha tela. E alguém que está interessado em fazer isso e também tem esses programas, vai ter um vai ter um roteirinho para seguir bem fácil. Entenderam? Eu acho que a interação é uma coisa assim, é a característica principal. bom dia. Bom dia. eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre que tipo de argumento coerente você pode dar contra o software proprietário e a favor do software livre. Assim, exemplos mais concretos. Tá. Bom, eu tenho vários. Primeiro, primeiro que o conhecimento. A gente faz toda uma discussão de que a humanidade tem problemas e temos fome e temos problemas para curar câncer e para isso e para aquilo outro no planeta. Todo o conhecimento produzido pelo software proprietário pertence à empresa. Então, ela vai e faz um software lindo, navegador de internet lindo, que resolve um monte de problema de latência de rede. Mas só a empresa tem aquilo. Todo o conhecimento produzido pelo software livre pertence à humanidade. Então, transferindo isso para a ciência e já tem uma discussão disso, seria mais ou menos a comparação entre indústria farmacêutica. Tudo que a indústria... Para para pensar, gente. Fica para nós. A gente consegue mandar sonda que sai do sistema solar. e não consegue trabalhar, por exemplo, num tratamento mais efetivo para o câncer ou para diabetes. Tem uma coisa esquisita nisso. Sabe? Doenças que vêm e vão... Tudo bem que a gente tem questão de bactérias e tal que se desenvolvem, mas... Vocês já pararam para pensar que é muito mais rentável para uma empresa farmacêutica tratar o doente do que curar a doença? Então, ela precisa disso. O que o software proprietário faz é isso. Ele quer que você fique preso a ele. Por exemplo, por que o Word ou o Excel só agora estão dando um suporte, e diga-se de passagem, um suporte porco ao ODF? Pombas, o padrão sempre foi aberto. A qualquer hora, eles podiam ter incorporado. O Office podia ter ODF desde o Office XP. e não tem, porque eles não querem. Porque é admitir que o outro existe. Então, o conhecimento fica preso. O conhecimento fica preso. Já me levantaram uma plaquinha ali. O conhecimento fica preso. As pessoas não têm liberdade para distribuir. Olha que barato. Você aprende, igual a Fátia estava me perguntando aqui, esse software que eu usei para apresentar. Se ela gostou do software, eu posso passar para ela. Sabe? É, não, eu não. Bom, mas então eu posso dividir essas coisas. Então, é uma coisa assim, é de gente. O software livre para mim, ele tem muito mais a ver com gente, com pessoas construindo um mundo melhor, com as pessoas sendo solidárias. Sabe? Tudo aquilo que a gente vive metendo o pau nos outros, é a chance que a gente tem de fazer. Ah, é um absurdo o pessoal explorar os outros. É um absurdo. Então, comece por você. Compartilha seu conhecimento. Aí você está deixando de explorar aquelas pessoas. É aquela ideia de sempre do software livre da maçã, né? Se eu tenho uma maçã, você tem uma maçã, e a gente troca maçãs, cada um continua com uma maçã. Mas se eu tenho uma ideia, e você tem uma ideia, e a gente troca ideias, cada um de nós passa a ter duas ideias. E ninguém perdeu nada, porque a minha ideia continua comigo. mas é uma discussão, é uma outra que também já levantaram a plaquinha, deixa eu parar por aqui então, gente. Obrigado, a gente conversa aqui, continua conversando aqui fora. Obrigado.